Neste mês de setembro, o canal comemora o aniversário de 3 anos, e lá em 2015, no nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre o que é a biotecnologia. Mas você sabia que a biotecnologia pode ser classificada por cores? Quando falamos que a biotecnologia está em praticamente tudo, é porque ela está mesmo, e para facilitar, foi criada essa classificação das diferentes atividades de atuação. Diversos autores apresentam diferentes classificações, mas de modo geral, temos 11 cores. A biotecnologia amarela é considerada o ramo mais antigo, e trata da produção de alimentos. Um dos objetivos da biotecnologia de alimentos é a obtenção de alimentos mais nutritivos, seja pela utilização de processos enzimáticos ou microbianos, pela eliminação de componentes que causam alergias e intolerância, e também pela fortificação do alimento para promover a saúde. A biotecnologia vermelha está relacionada à saúde. Ela envolve a produção de vacinas e antibióticos, a descoberta de novos medicamentos, terapias regenerativas, órgãos artificiais, e também novos meios de diagnóstico. A biotecnologia verde trata das ciências agrícolas. Ela utiliza tecnologias para a produção de plantas mais férteis e resistentes contra pragas ou a seca. Ela envolve o cultivo de células e tecidos vegetais, o mapeamento genético para a seleção de plantas com um fenótipo de interesse, e a engenharia de plantas geneticamente modificadas. A biotecnologia industrial é representada pela cor branca, e é considerada o maior ramo da biotecnologia. Ela envolve a substituição de processos industriais tradicionais por biológicos, a produção de polímeros biodegradáveis, a produção de combustíveis a partir de fontes renováveis, e a produção de enzimas e micro-organismos com relevância industrial. A biotecnologia cinza é a biotecnologia ambiental. Seu foco principal é na preservação do meio ambiente. Este ramo envolve a utilização de micro-organismos e plantas na descontaminação dos solos, a purificação de águas, despoluição da atmosfera, reciclagem de produtos, eliminação de metais pesados e demais substâncias que possam causar danos à biosfera. Talvez esses cinco tipos sejam os que você já deve ter ouvido falar, mas a biotecnologia não para por aí. Ela também está envolvida em algumas atividades mais específicas e que se relacionam entre si. A biotecnologia azul utiliza recursos provenientes dos oceanos para a criação de produtos e aplicações de interesse industrial. Materiais marinhos como hidrocolóides e gelificantes são amplamente usados em alimentos, tratamentos de saúde e cosméticos. A biotecnologia azul também visa a produção de biocombustíveis a partir de micro-alguas fotossintetizantes. A biotecnologia marrom considera o manejo dos desertos e áreas áridas, como por exemplo a criação de plantas geneticamente modificadas para serem resistentes à seca, o desenvolvimento de agricultura e aquacultura salinas, através de organismos capazes de suportar um elevado nível de salinidade e também o uso racional de água. A biotecnologia dourada envolve tudo relacionado à área de bioinformática e também a nanobiotecnologia, incluindo programas, algoritmos e equipamentos usados na análise de dados biológicos. Seus usos incluem desde a busca de primers para amplificação de sequências, o sequenciamento de peptídeos, a busca por mutações no DNA, análise de filogenética, entre outros. Essa é uma área bastante promissora. A biotecnologia preta abrange as aplicações e investigações relacionadas ao bioterrorismo, guerras biológicas e ao seu combate. A guerra biológica é o uso intencional de micro-organismos e toxinas para causar doença e morte em humanos, animais e plantações. Nós não apoiamos esse tipo de atividade, no entanto, não podemos deixar de mencionar. Já a biotecnologia roxa é destinada à regulação e resolução de problemas, dilemas morais e discussões éticas originadas a partir da implementação de outros ramos da biotecnologia. Ela envolve também as patentes, publicações, invenções biotecnológicas e direitos à propriedade intelectual. Um exemplo recente é a disputa pela patente do sistema CRISPR-Cas9. Por fim, temos a biotecnologia laranja, que é a área voltada ao ensino de biotecnologia. Ela tem como objetivo disseminar a biotecnologia e a formação nessa área, desenvolvendo materiais e estratégias educacionais para levar informações sobre biotecnologia para a sociedade como um todo. Agora que está tudo bem esclarecido e colorido, qual é a sua área de preferência na biotecnologia? Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima!